Acesse nosso canal no Youtube, inscreva-se, Pancadão GT Som Sem minha tutelinha, sem dúvida de conchinha, sem meu bebê, por Deus, a ver marinha É bar de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, se eu não sei o que cê tá pedindo, eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do bodego Amoreco, amoreco, que eu vou saudade desse nosso Oh, que saudade do nosso Oh, que saudade do nosso Oh, já, bola Pancadão GT Som A pressão só para mais respeitar Se você tá osso, tô aqui de cachorro louca, abandonado, jogado no perfil Tá osso, se você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha tutelinha, sem dúvida de conchinha, sem meu bebê, por Deus, a ver marinha É bar de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, se eu não entender, cê tá pedindo, eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do bodego Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso Oh, já, bola Amoreco, 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 se você voltar eu saio do bodego Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso DJ Cléber, o DJ oficial do Pancadão de Atenção do Maranhão Agora você pode acompanhar o Pancadão de Besson no nosso canal no Youtube E se inscreva no canal